Boa tarde galera, bem vindo a mais uma videoaula. Olha quem está de volta aí. Sou eu. Isabelle da Isabelle. Então a Isabelle aqui já se preparou, já arrumou banco, retrovisor cinto da Isabelle. Agora a gente vai fazer o que? Primeira marcha, né? Pisa na boriagem. Abaixa o ferro de mão. Força. Tá dura. Puxei forte. Agora vamos lá. Lembra que eu expliquei para você quando você não conseguir soltar o que você vai fazer? Pegar com as duas mãos, força para cima primeiro, vai e aperta o botãozinho. Isso. Então pessoal, às vezes eu puxei meio que forte ali porque para não descer, normalmente o homem tem essa mania de puxar o ferro de mão forte. Mas você viu que você consegue soltar, né? É jeito, né? É jeito. Então quando você não conseguir com a mão, galera, vocês vão fazer o que? Coloca uma mão e a outra e faz força para cima. O botãozinho vai mexer, ele vai destravar, né? Ele dá uma mexidinha, a hora que ele mexer você aperta e abaixa, né? Agora vamos lá. Vamos lá. Tá ligado já. Já tá ligado, né? Uhum. Na verdade que eu tinha deixado o carro ligado porque tá bem quente, então... Pra do ar, né? Pra do ar, então... Para antes do portão total, tá? Faz uma parada total mesmo. Tem que imobilizar o carro. Isso aí. Então sempre antes de sair da garagem tem que fazer isso. principalmente no Detran, tá? Uhum. Agora vai avançando. Agora você vai... Vamos sair à direita, tá? Então já deixa ele certo aqui à direita. Vai colocando o bico do carro e vai olhando os dois lados, porque às vezes surge um pedestre do além, né? Para de novo na calçada. Isso. Olha os dois lados, né? Agora aqui pra nós aqui, você vai descer devagarinho porque ele bate o bico, tá? Uhum. Então vira um pouquinho de volante pra direita. Só um pouco de coisa. Isso. Aí tá bom. Deixa ele tocar o asfalto lá. Agora que ele tocar o asfalto, daí você deixa ele subir e vai virando tudo. Um pouquinho até tocar o asfalto. Aí, beleza. Olha lá em cima se você tá livre. Aqui embaixo, tá? Deixa ele andar um pouquinho pra você virar tudo, senão ele vem pra cá, ó. Deixa ele subir um pouquinho e daí você vira. Isso. Desenrola. A hora que eu falo desenrola, que é pra você desvirar o volante, tá? É. Porque às vezes eu falo no vídeo e às vezes tem gente que tá começando a acompanhar agora, e às vezes não entende o desenrola. Desenrolar é desvirar, tá? Uhum. Você é à direita. Então acerta à direita, para total. Freio e embreagem, né? A regra é sempre freio e embreagem. Eu vou falando assim às vezes porque pra... Uhum. Pra galera saber o que tem que fazer também, tá? Horário de pico agora, galera, também. Duas e meia, né? Uma e meia, duas e meia, tem bastante movimento. Porque tem gente voltando, né? Dia de sexta também é movimentado, né, Isabel? Sextou. Sextou. Aqui, vamos ver a fila lá, o sinal abriu. Mas é que sempre tá... Ó, dá pra ir agora, ó. Bora. Aí partiu. Dá uma aceleradinha e já passa a segunda marcha. Por mais que seja perto o trajeto, a primeira marcha é aquela marchinha bem curta, né? Então, se você for insistir nela, como é uma marcha curta, pessoal, às vezes você acelera, longo e solta. O que o carro vai fazer? Ele fica dando soquinho. É. Porque você acelera e solta, acelera e solta. Então acelera e já puxa a segunda, que daí é uma marcha mais leve, já deixa ele mais... Deixa ele mais suave, mais tranquilo, tá? Uhum. Agora vamos pra nossa Higienópolis, né? O trajetinho de ontem, né? Também de ontem, hein? Lembra que eu falei pra você que não ia fazer o mesmo agora, né? Todo dia, né? Vamos pra lá, vamos pra baliza e vamos pro percurso de exame, né? Então... Mas durante essa aula é bom que ela já enfrenta um monte de situações do dia a dia, né, Isabel? Uhum. Andando no trânsito, rotatória, vários sinaleiros, várias saídas na subida, né? E... Treinamos baliza e treinamos... Percurso de exame, né? Carro cortando a frente, ó. Tem um carro parado aí, dá uma setinha, a gente vai abrindo... Isso. Seta para a direita, voltando... Aí rotatória, então já vai tirando o pé. Então aqui é uma situação do dia a dia, vai freando, freia mais, freia, freia mais. E reduz a segunda marcha. Olha pra rotatória, ó. Tem carro entrando, então parou. Primeira marcha... Aí liberou. E bora lá. Segunda saída à direita, então... Deixa a seta esquerda por enquanto. Isso. Vai corrigindo pra não pegar a faixa do meio, né? Uhum. Seta à direita pra sair da outra torre. Deixa mais... Aí... Segundinho. Terceirinha, ó. Já gritou o motor. Sempre dá uma olhadinha no retrovisor, tá? Uhum. Às vezes eu tô aqui focadão no trânsito também, né, galera? Porque eu não posso te descuidar, né? Aí jogou... Isabelle. Aí... Mais pra lá um pouquinho. Pra lá. Tá lá? É. Põe a primeira, né? Sempre dá uma baseada pelo carro da frente. Se o seu carro... Se ele estiver bem posicionado, você pode enquadrar o nosso carro nele, tá? Uhum. Agora, se ele estiver muito pra cima dos carros da fileira aqui, você já sai fora dele. Tá? Porque o carro da frente também dá pra gente ter uma base se o nosso carro tá... Essa ele tá bem posicionado. Você pode enquadrar o nosso carro nele, né? Caminhãozinho descarregando. Seta à esquerda. Pode ir abrindo o que tá ali, tá? Pode ir abrindo. Passa meio berrandinho e pône, ó. Aí ele coloca, consegue. Isso. Desarma. Acelera. Terceirinha já. Parou, senão fechou. Doidão. Tinha que nem entrar o nosso carro, hein? Tinha aquele que tava parado na meio da rua aí em cima. Então, o sinal às vezes tem que ficar bem esperto. Porque tem carro que roleta, né? Tem. Fica atento. Porque às vezes você tá atento ali, você vê que o cara vem e dá uma puxada pra frente. Livre do cara bater atrás, tá? Uhum. Lá abriu. Tira o freio. Isso aí. Tá acelerando. Então na descida é super prático, né? De sair, tá galera? Se... Você não pode errar a ordem dos pedais, né? Senão... É. Se a ordem, o carro apaga na descida, né? Então tem que... Soltar o freio primeiro. Acompanha a embreagem. Acelera. O carro já tá andando, né? Aí agora a gente vai manter a faixa do meio, tá Isabelle? Tá. Pode ir pra terceira. Passar o sinal, você vai deslocar um pouquinho pra esquerda. Porque a faixa tá uma recuada pra esquerda, tá? Uhum. Opa! Sinal fechado lá, Isabelle. Tira o pé. Reduz o segundo aí. Reduz o segundo pra ele aguentar chegar lá. Que vai na embreagem, tá certo? Sempre faz e libera a embreagem. Na hora que você soltar a embreagem, já dá pra saber se a marcha tá certa ou não, tá? Uhum. Não é forte pra puxar a segunda. Aí. Subida, o motor gritou. Põe a marcha. Acelera de novo. Mas subida não dá muito tempo pra você pensar, né? Pra respirar muito não. Você viu? É. Põe a terceira. Terceira. Voltou a embreagem, já acelera novamente. Já tem que acelerar com pressão, não pode acelerar devagarinho, senão ele não vai, tá? Agora já vai dosando o pé, que agora já ficou no plano e o carro já começa a disparar mais, né? É. Tomar água. Veja o calor que tá. Cuidado o carro sair, tira um pouquinho, já volto. Faixa de pedestre livre, ok? Então só seguir. Fecha mais a direita. Reduz a marcha pra segunda. Pelo que começou a andar devagar já vai se preparando pra reduzir a marcha, vai liberando toda a embreagem. Acelera. Acelera de novo. Terceira. Faixa da direita, tá? Seta pra direita e vem. Faixa da direita. Segue reto. Desarma a seta. Esa. Falta dar uma reduzidinha de marcha aí pra cá chegar, né, mais tranquilo, né? Para a segunda, né? Ontem a gente começou a gravar aqui, lembra? Verdade. Estava na aula de ontem aí e a gente começou a gravar aqui com a Isabela, né, Isabela? Foi. E de hoje a gente saiu da autoescola, já estamos aqui no ponto que a gente começou ontem, né? Como que está hoje? Mais tranquilo que hoje? No trânsito aqui, ó lá? O trânsito está achando a mesma coisa. Mesma coisa? Mas, tipo assim, a sensação está assustando pouco ou está mais de boa? Ah, ainda é um pouquinho, sim. Meio que é apavorante ainda. É, dá um medo ainda. Dá um medo ainda, né? Dá. Agora a gente vai virar direita, tá? Então, não pode deixar a seta ligada, tá? O sinal já abriu lá, já pode ir ajustando a embreagem. E ajusta um pouquinho antes, que a hora que a fila andar você só tira o freio. Está bom de embreagem, tá? Solta só o freio que ele já sai andando aí. Agora dá uma acelerada e uma marcha. Aí, segundo. Isso, bem justinha. É isso, bem fechadinho aqui. Agora já estica. Agora já tem uma faixa mais tranquila só pra você, ó. Acelera mais e desarma a seta. Aqui como é uma situação que o volante não fez o giro completo ainda na seta, não chegou a desarmar. Então, desarma o manual, tá? Mais um sinal. E agora é isso aí, pessoal. Para e sai. Sinal. Troca a marcha, né? Fica mais pra esquerda. Deixa sempre livre essa faixa da direita aqui pra quem vira, tá? Distância de segurança. Enxergando o pneu do carro da frente. Parou o freio e a embreagem, ó. Volto pra primeiro, né? Feito então, Isabela. Mais uma aula, né? Saindo da autoescola. Mais uma pra conta. Mais uma pra conta. E daqui a pouco, lá na baliza, galera. Então, vamos ver. Hoje a gente vai ver um pouquinho da aula de baliza da Isabela. Começou um monte, né? Uhum. Vamos ver se ela lembra da baliza. Beleza? Tamo junto e até a próxima aula. Valeu.